E a greve dos caminhoneiros terminou já há mais de dois meses. Só que nos supermercados os preços seguem altos. A senhora que é dona de casa vai fazer a feirinha, a senhora sabe muito bem disso, né? Uma pesquisa está apontando exatamente essa mesma impressão que a senhora e o senhor tiveram aí. O aumento médio foi de 3,5% em relação a maio. E segundo os especialistas, os consumidores não devem ver os preços caírem assim tão cedo, viu? Natália e Bruna vieram juntas ao supermercado para fazer compras e compartilham da mesma opinião. Preços ainda não baixaram muito, tem coisas altas ainda, que a gente está acostumado antes da greve, pagar bem menos. Eu achei o leite, está ainda num preço meio elevado. O arroz, eu deixei esse mês porque ele está 15 e pouquinho e eu costumo pagar 12 e pouco. Tem mais gente sentindo que os preços ainda não deram uma trégua depois da greve dos caminhoneiros. E alguns até mudaram o cardápio. A gente procura dar uma mudada, né? Leva o que tiver mais barato. Ah, estou tentando substituir o máximo que eu posso, né? Não pesar muito. Não pesar muito, porque está difícil. A carne, né? O frango, arroz, feijão, leite, está bem alto. O índice de preços dos supermercados, que é calculado pela APAS, Associação Paulista de Supermercados, e pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, tem como objetivo acompanhar as variações dos preços praticados pelos estabelecimentos. E teve um aumento significativo no mês de junho em comparação com maio deste ano. Subiu 3,55%, o número mais alto desde junho de 2008. Segundo o IPS, o leite foi realmente um dos produtos que mais tiveram aumento em junho, 19%. A carne de frango subiu ainda mais, 21%. Na batata, o consumidor está pagando 13% a mais. Os ovos ficaram 9% mais caros. As carnes bovinas e suínas, 7%. E o arroz e o feijão tiveram uma alta de aproximadamente 4%. Este professor de economia explica que os preços elevados se devem à escassez dos produtos durante e logo após a greve dos caminhoneiros. E também por conta do período em que as empresas ficaram sem produção até que tudo fosse restabelecido. Durante o período da greve, os caminhões estavam abastecidos parados nas estradas. E uma parte desses estoques parados em trânsito estavam se deteriorando. As unidades produtoras, as fábricas, as fazendas, eles seguraram a produção, perderam parte da produção. Houve falta, algumas faltas de mercadoria e isso faz com que o preço aumente. Mas não só isso. Além da falta provocar um aumento do preço, o comportamento do consumidor também contribuiu para isso. O consumidor, com medo de que houvesse um desabastecimento por período maior, correu, comprou o máximo possível das mercadorias, ocasionando a escassez mais rápido e isso também forçou o preço dos produtos para cima. Ainda segundo o professor, a situação é menos grave do que durante a paralisação dos caminhoneiros. Mas os preços em geral não devem voltar tão cedo ao mesmo patamar de antes da manifestação. Em 2017, nós estivemos com um período bastante satisfatório de queda de preço, provocado por uma superprodução do setor alimentício, o que provavelmente vai acontecer em 2018. Essa é a expectativa para 2018. Só que a greve forçou os preços para cima. Para os preços agora caírem, precisa se concretizar essa expectativa da super safra. Precisa chover, precisa dar tempo de colher, não pode ter mais greve. Há também uma expectativa de aumento de preço, provocada pela questão da votação da tabela do frete, que foi uma das reivindicações dos caminhoneiros. Eu acho que vai ser difícil voltar o que era antes, né? Mas a gente vai fazer o quê? Tem que ir controlando e pesquisando aí e tal, para a gente conseguir encontrar um preço bom. Tchau.